A CIDADE NO BRASIL A vista é surpreendente. À beira do lago, uma gigantesca obra inacabada. A construção tem a forma de um triângulo de aproximadamente 200 metros de lado. Parte da estrutura superior ruiu. E tudo está inundado pelas águas. Podemos encontrar várias pichações na parte inferior e vestígios de antigos visitantes. Eu fui caminhando no C.O. e saí pela trilha. Aí fui andando e até parei com aquele trombone lá. Saí em cima da ruína. E eu não conhecia nem a história dela. Quantos anos você tem aqui já? 29 anos. E nunca vi falar dela? Não, não. Quanto foi a sua reação quando você encontrou com as ruínas? Achei estranho, né? Parece um campo de concentração abandonado. É mais esquisito. Achei estranho. Qual a razão de tal elaborada construção? Por que ela foi abandonada? Quem são os responsáveis por tal descaso? Quem? Não sabemos. Depois de procurar respostas por historiadores, funcionários do centro de documentação e da prefeitura do campus, conseguimos apenas um boato. Ditadura militar. 1968. A Escola Superior de Guerra, situada no Rio de Janeiro, estuda a possibilidade de remanejamento de sua base para a nova capital do país. O terreno escolhido? Uma área isolada, pertencente à Universidade de Brasília. O projeto é iniciado. Milhões investidos. Tudo por debaixo dos panos do regime militar. Diante de um problema sem solução, a obra é interrompida. A invasão constante das águas do lago obriga os militares a desistir dos planos. Em outros países, as ruínas costumam ser indícios de civilizações antigas. No Brasil, provou a incompetência e a roubalheira de todos os governos contemporâneos. O Brasil, provou a incompetência e a roubalheira de todos os governos. O Brasil, provou a incompetência e a roubalheira de todos os governos. Obrigado. Arruma o caminho. Você não está nadando. Está nadando. É um plago. Agora levanta e sai andando normal. O que será que tem ali? O que é que foi aí? O que está acontecendo? Rogério. Rogério. O que está roubando? O que está roubando? Cadê o zaca? O que foi? O que você ficou para trás? Cadê o zaca? Eu estou com o bicho aqui. Caraca, velho. Caraca, velho. O que aconteceu, velho? Ele caiu, velho. Ele caiu, desmaiou. Ele caiu, velho. Caraca, velho. Mas não caiu o bicho de cabeça para baixo. Nossa, velho. Olha, ele bateu a cabeça, velho. Espera aí. Espera aí, velho. Não, velho. Leva para o carro. Caraca, velho. Vai, velho. Rápido. Putz, grila, velho. Caraca. Nossa, velho. Não faz isso não, velho. Pegadinha do malandro. Não faz isso não, velho. Mais uma vez que você arbeia, velho. Maravilhou. Vá. Vá.